É óbvio que eu não sou o único em ensinar edição aqui no YouTube, muito menos sou o melhor de todos, longe de mim pensar uma coisa dessa. E foi pensando nisso que hoje eu resolvi trazer mais 7 canais pra você conhecer, obviamente se você ainda não conhece, pra aprender ainda mais edição aqui no YouTube. Mas é claro que você também vai se inscrever aqui no meu canal, né, obviamente. Então desce um pouco a tela, clica naquele botão vermelho e se inscreve aqui no canal e também nos outros que eu vou indicar aqui hoje. Vamos ver essa lista então, porque só tem canal muito bom. O Brainstorm Tutoriais, comandado pelo Matheus Ferreira, é o que eu acompanho há mais tempo. O Brainstorm Tutoriais é o canal oficial da Brainstorm Academy, escola essa que eu já fiz vários cursos de edição e já aprendi muita coisa. Contruturais dos mais diversos programas e também vários conceitos importantes do mundo do audiovisual é ideal pra qualquer tipo de editor, do iniciante ao avançado. Quem é da área de edição de vídeo e não conhece o gaveta tá muito errado. Pra você ter ideia, ele é responsável só pela edição do canal do Jovem Nerd. Só, só isso. Lógico, vários outros trabalhos também, mas o que eu acompanho é o Jovem Nerd, então eu sou fã mesmo. Embora o canal dele não seja necessariamente de tutoriais, é um canal divertidíssimo, muito engraçado e que ainda assim a gente aprende bastante coisa. Então se você é do audiovisual, você precisa acompanhar o canal dele. Aqui tá um canal pra quem quer se aperfeiçoar muito, do zero ao avançado dentro do Photoshop. E eu tô falando do canal do Alisson, né, o Photoshop para iniciantes. O canal dele tem muitos tutoriais, mas muitos tutoriais mesmo. E ele explica de uma forma muito simples, muito acessível. Então vale a pena você conferir. O que eu mais gosto no canal da Alice, do Edita Pra Mim, é a simplicidade com que ela traz o conteúdo. E a apresentação dela também é muito legal. Tanto é que o conteúdo dela que eu mais consumo nem são os tutoriais propriamente ditos, né, mas os vlogs que ela conta ali de experiências como editora. Então se você já tá nesse mercado há um pouco mais de tempo, com certeza você vai se identificar com muita coisa. Então tá aí mais um canal que eu recomendo. O canal do Ranieri é pra você aprender After Effects de uma vez por todas. Eu lembro que mesmo antes de fazer cursos de After Effects, né, assim como eu já fiz lá na Brainstorm Academy, eu já acompanhava o canal dele pra seguir alguns tutoriais e fazer ali umas coisinhas específicas. E eu aprendi bastante, isso eu te garanto. Como o After Effects é um programa que exige bastante estudo e bastante prática, o canal do Ranieri é indispensável pra você. Assim como o canal também do Pedro Aquino, que também é expert em After Effects. Se você quiser se aprofundar de verdade no mundo dos efeitos visuais, né, como puta de um profissional você precisa se inscrever nesse canal também. E pra gente fechar essa lista, eu preciso te apresentar o canal do Eber Simeone, que tem tutoriais muito interessantes apresentados de uma forma muito engraçada. Esse cara é muito bom. Embora ele traga tutoriais dos mais diversos softwares, eu recomendo muito que se você quiser aprender modelagem 3D, você veja os vídeos dele de cinema 4D que são impecáveis. O cara realmente é muito bom. Viu só? No YouTube tem uma infinidade de canais, e você pode conhecer alguns outros aí que eu nem citei aqui. Então, deixa um comentário aqui embaixo se eu esqueci de falar de alguém, porque eu trago uma parte 2 com a sua participação. Então tem como a gente aprender muita edição de vídeo, muito sobre efeito visual, sobre criação de artes, sem gastar um centavo. Porque no YouTube tá cheio de gente que, assim como eu, só quer ajudar. Então vem com a gente, vem comigo também, pra se tornar um editor cada vez melhor. Então, além de se inscrever nos canais que eu listei aqui, que estão na descrição, pô, por favor, né, se inscreve aqui no canal também. É só clicar no meu rosto aqui do lado e se inscrever, é muito simples. E clica aqui nesse vídeo que eu vou deixar do outro lado, pra você continuar aqui comigo no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e a gente se vê numa próxima. Valeu, e até mais.